gente novamente eu e o robô que será que vai ganhar a finalidade do jogo é gente quem pegar a última coxinha da galinha ganha pegar pegar uma obrigada gente eu ganho o jogo aqui de novo que eu amei e escolhendo todos os acessórios caminha vou escolher esse cachorro agora que é lindo a caminha dele vai ser rosa agora vai combinar com isso daqui rosa né gente mas não tem rosa então eu vou botar essa daqui é gente foi isso tchau gente vamos trolar Lolo com a nova trend me dá meu dinheiro a gente quer fazer com você aprende me dá meu dinheiro aí a pessoa grita e aí vem o primeiro eu depois eu disse depois você tá bom tá bom aí vai me dá meu dinheiro 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 ai que bonito baila ai que bonito baila ai que bonito baila bebo me dá meu dinheiro a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.